Na Avenida Paulista Nessa briga de poder, muito barulho e pouca ordem Debate acirrado, São Paulo quente Nessas eleições tudo vira um repente A cidade treina e chora, na TV só confusão Uma guerra de palavras, promessas no chão Cadeirada foi de leve, mas a indignação é forte Cada voto é um tijolo, no muro do norte ao sul Debate acirrado, São Paulo quente Nessas eleições tudo vira um repente A cidade treina e chora, na TV só confusão Uma guerra de palavras, promessas no chão Cadeirada foi de leve, mas a indignação é forte Cada voto é um tijolo, no muro do norte ao sul Debate acirrado, São Paulo quente Nessas eleições tudo vira um repente